Uma nação se faz com homens e livros. A clássica frase de Monteiro Lobato continua servindo como um alerta sobre a importância da leitura para educação, cidadania e desenvolvimento social. Mas estimular a leitura tem sido um desafio. A concorrência com o mundo digital, a exclusão de temas e a falta de acesso aos livros acabam dificultando o apreço pela leitura. Dados apontam que 48% dos brasileiros não são leitores. Para incentivar e mudar o cenário atual, escritores e editoras vêm desenvolvendo projetos para diversificar o mercado literário e elevar o número de apaixonados por livros. Vamos bater um papo sobre essas ações no Papo de Juventude de hoje. Eu recebo para essa conversa Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e presidente do Instituto ProLivro, que realiza periodicamente a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, revelando os hábitos de leitura dos brasileiros e fornecendo informações para o mercado literário. Também com a gente, Francisco Lima Neto, jornalista, escritor e consultor da editora Mostarda, que já já vamos falar mais sobre ela e de como ela vem contribuindo para diversificar o mercado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Juventude. Agradeço demais a presença de vocês. Eu começo, então, a nossa conversa com o Dante. Dante, que é presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Dante, conta um pouquinho para a gente qual é a realidade do mercado literário aqui no Brasil, de acordo com as informações e com a experiência que você tem. Olá, Psiqueta. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você, com o Francisco, com todos os ouvintes do programa. Como você comentou, pelo Instituto ProLivro, nós conduzimos, lideradas pelos próprios NEO, pela CDL, pela Abre Livros, principais associações das editoras do Brasil, essa pesquisa, Retratos da Leitura, que traça esse contexto da leitura no Brasil, que você perguntou, quando você comentou de 48% de brasileiros não são leitores frequentes de livros, o quadro é ainda mais preocupante, se você considera, por exemplo, que a outra metade que se considera leitora, a maioria deles se encontra em idade escolar. Isso significa que grande parte da leitura deles é aquela leitura obrigatória na escola. Se nós fôssemos realmente tomar o percentual de leitores espontâneos, aqueles que tomam o livro como opção, uma ótima opção de lazer, esse percentual, infelizmente, seria bem menor. Então, é esse o quadro que nos preocupa, e o SDEL vem trabalhando junto com o IPL para fomentar e para melhorar o acesso ao livro, incentivando o aprimoramento das bibliotecas públicas, incentivando programas nacionais que incentivem a leitura e o livro, promovendo as feiras literárias, a Bienal Internacional do Livro é um evento de destaque, é um dos maiores eventos culturais do país, e ali a gente testemunha a grande paixão que a juventude, principalmente, demonstra pelo livro. É um quadro que a gente quer expandir cada vez mais e mais. Agora, Dante, a gente precisa falar aí, quando você fala aí desse que os outros 50% são leitores obrigatórios, não são leitores espontâneos, considerando aí o quadro da pandemia, que a gente teve um período grande até de pandemia, a gente, pelas pesquisas que vocês fazem através do Instituto, né? Houve aí uma melhora nesse acesso, ou melhor dizendo, na procura pelos livros durante esse período? É uma ótima questão. Você não veja só, passados aqueles dois, três meses iniciais, lockdown mais severo, né, onde a economia praticamente ficou paralisada, nós tivemos uma grande positiva surpresa de ver, uma procura muito grande por livros de literatura geral acontecendo durante a pandemia, as pessoas redescobrindo o livro como uma boa opção de lazer. E, felizmente, essa escolha se manteve, as pessoas redescobrindo esse prazer da leitura, a venda de livros de obras gerais, de literatura geral, se manteve muito forte, e vem se mantendo muito forte até o momento. Mas nós somos representantes de todas as editoras, e vimos também, durante a pandemia, a forte queda das editoras de livros didáticos pelo fechamento das escolas. Somente nesse ano de 2022 elas começaram a se recuperar. Então, a resposta à sua pergunta é um pouco mais complexa, né? Sim, muitos bons resultados para as obras gerais, literatura geral, mas, para a educação, dois anos muito ruins, 2021, e agora, 2022, iniciando uma recuperação bastante boa. Sim. Francisco, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Queria trazer você para esse papo. Conta um pouquinho também pela sua experiência, pela sua visão, pelo seu trabalho, como que você analisa o mercado literário atualmente? O mercado literário no Brasil, ele é bastante complexo, e não é de hoje. É sempre uma luta, né? Muito árduo trazer livros para o Brasil. Viver disso, vender livros, incentivar a leitura, não é algo muito fácil no nosso país ainda, infelizmente. Mas, voltando um pouco nessa questão da pandemia, a gente viu que teve um crescimento muito bom durante esse período, né? As pessoas realmente descobriram novamente os livros como uma fonte de lazer, como fonte de pesquisa, fonte de conhecimento. A gente ainda tem muito que caminhar, mas a gente acredita que, mesmo que aos poucos, esse mercado tem crescido, as pessoas acho que têm entendido mais a necessidade e a importância de manter hábitos de leitura. E, principalmente, nessa questão de um mercado um pouco mais direcionado. Acredito que tem crescido bastante. Pois é, é sobre isso que a gente, essa é uma das causas aí que, às vezes, pode dificultar. É uma das três causas ali que eu citei na abertura do programa, né? A concorrência com o mundo digital, né? A exclusão de certos temas que acabam sendo trabalhados. E, também, o acesso, que é um pouquinho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a questão das bibliotecas, né? Agora, Francisco, você é consultor da Editora Mostarda. E eu queria que você contasse para a gente como que vocês vêm trabalhando justamente para oferecer esse acesso de temas, né? Vamos dizer aí, na verdade, como você falou, segregados, né? Que ficam mais aí à margem do debate. Como que vocês vêm trabalhando para levar essas informações ao público? É, a editora, ela já nasceu com essa missão, né? Ela nasceu a partir do selo Black Power. Ela nasceu para abrigar o selo Black Power, na verdade. A gente tinha, já desde o começo, a intenção de trazer personalidades, né? Biografias de pessoas que foram e são ainda muito importantes para o nosso país. Mas que, muitas vezes, são esquecidas ou continuam sendo invisibilizadas ao longo do tempo. Então, a gente já nasceu com esse objetivo, de trazer para as crianças e para os adolescentes biografias de pessoas em quem elas possam se espelhar. Se você reparar, na coleção Black Power da Editora Mostarda, por exemplo, não existem personalidades retratadas ali que são, por exemplo, jogadores de futebol, que sejam atores, que sejam músicos. Nada contra essas pessoas. Mas, infelizmente, a nossa sociedade ainda coloca que para as pessoas negras, esse é o caminho mais natural para conseguir uma posição de destaque na sociedade, ou aquela famosa frase, né? Para vencer na vida. A gente quer mostrar que tem... Desculpa te interromper. Eu que peço perdão, mas só para quem está assistindo a gente entender, dessa coleção Black Power que você está falando é uma ação dentro da editora, uma coleção, obviamente, da editora focada em biografias de personalidades negras que marcaram gerações. Então, o objetivo de vocês é levar informações sobre essas pessoas para as novas gerações, né? Isso, justamente. Só para ficar um pouco mais fácil, então. A coleção, aliás, a editora nasceu a partir da coleção Black Power. Primeiro chegou o selo Black Power para abrigar a biografia dessas pessoas. E aí, a editora Mostarda nasceu a partir desse selo, então. E o objetivo é justamente esse. Apresentar para as novas gerações essas pessoas que fizeram e ainda fazem a diferença na nossa sociedade, mas que não são muito comentadas ou que são invisibilizadas ainda ou que o seu legado não seja tão amplamente discutido e mostrado para a sociedade como um todo. Então, o objetivo da editora é esse. Ela nasceu para isso. E você, como uma pessoa negra, você sempre percebeu esse vácuo aí no mercado literário de livros retratando essas pessoas? Não só no mercado, né? Eu acredito que, na vida em geral, faltam essas referências positivas de pessoas negras em todos os aspectos da nossa sociedade. Mas na literatura também. A gente sempre teve lá o Pequeno Príncipe, por exemplo, que é uma criança loirinha ali, que é retratado. Todas as linhas gostam de dizer que leram aquele livro. Mas a gente não tinha outros livros para a gente se espelhar desde pequeno, para conhecer a nossa história, conhecer a história da África, a história dos países africanos, de pessoas que vieram de lá, das tecnologias que vieram de lá com os escravizados, porque não era apenas só mão de obra. Eles tinham muito conhecimento de como tratar, por exemplo, os minérios de ferro, fazer a fundição, técnicas de lavoura, de pastagem, de construção. Então, muitas técnicas vieram junto com os escravizados, e a gente esquece de falar a respeito disso. Então, eu senti a falta, assim, dessa representatividade. É uma palavra que está muito em moda hoje em dia, mas é verdade, a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar um produto, olhar um livro, olhar uma novela, a gente precisa se sentir conhecido. A gente precisa olhar ali e ter esse espelho, e saber que a gente é capaz de chegar em outros lugares também. E isso sempre teve muita falta. Por isso que a editora veio com essa proposta de focar nesse público negro para poder trazer essas referências, referências positivas. Sim, para quem também está assistindo a gente entender, a gente tem aqui, estou aqui com três livrinhos, esse aqui, Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, Brasil Tumbeiro e José Patrocínio. Queria que você falasse um pouquinho, Francisco, sobre essas obras, que eu confesso que eu já li um pouquinho delas, e realmente são muito bacanas. Ah, que bom que você gostou. Essas duas últimas que você mostrou são do goleiro Mário Aranha, que foi alvo ao longo da carreira, e isso, Brasil Tumbeiro. O José do Patrocínio também, se eu não me engano, foi o Aranha que escreveu, é o último lançamento dele. Se você olhar na contracapa, acho que o nome dele é aí. Esses dois livros são do goleiro. Isso, Mário Aranha. Ele, ao longo da carreira dele, ele foi invisibilizado, teve problemas com racismo, e ele decidiu enfrentar isso. E ele pagou um preço, claro, um homem negro que se coloca, que se posiciona, muitas vezes vai contra o posicionamento do clube, do diretor do clube, do presidente, ele acabou pagando um preço. Mas ele tem sido uma voz muito potente, e muito importante, para trazer também para essas novas gerações, o problema do racismo estrutural da nossa sociedade. Aquele das cientistas que você mostrou, é da Juíza Flávia. Isso, é uma coletânea que ela fez, quase que em forma de poesia, em literatura de cordel. É uma juíza negra, é a única juíza negra do TJ, do estado de São Paulo, e agora ela está atuando como juiz auxiliar no STF. É uma mulher muito importante, muito potente também, que está trazendo aí a sua voz, a sua escrita, porque ela também é formada em comunicação social, além do direito. Está aí emprestando seus conhecimentos para essa causa, que é uma causa muito importante, que nos é muito cara, e que a gente acredita que, mesmo que tenha melhorado ao longo dos últimos anos, ainda é uma luta árdua, e que a gente vai precisar perpetuar durante outras muitas gerações. E já que a gente está falando do livro deles, eu tomo aqui a liberdade para explicar um pouco mais sobre a editora. Tem o livro da Laudelina, por exemplo, Laudelina de Campos Melo. Esse livro foi eu que escrevi, e é uma dessas personalidades que eu sinto que são invisibilizadas ao longo do tempo, infelizmente. Graças à luta dessa mulher, desde a década de 30, lutando pelas empregadas domésticas, que na década de 70, o governo brasileiro finalmente decidiu liberar para elas também o direito até a carteira assinada e aos benefícios previdenciários como aposentadoria. Ainda, você vê, foram 40 anos de luta dessa mulher que morreu em 91, só agora em 2013, que teve a PEC das domésticas, que equiparou essa profissão das empregadas domésticas a todas as demais profissões. Estão dando também direito a férias remuneradas, décimo terceiro, jornada de trabalho de oito horas, hora extra, entre outros. Mas tudo começou com a luta dessa mulher que nasceu lá em Poços de Caldas em 1904. E é bacana, né, Francisco, porque você fala de histórias do passado, mas que continuam sendo representadas no presente e a gente acaba falando de futuro também. Mulheres sonhadoras e cientistas acabam dando um incentivo para as novas gerações pensamento de futuro. E isso mostra a ampla contribuição do hábito da leitura para esses mundos que são levados, para essas épocas e gerações que são levadas e mostram, mostra bem aí a contribuição da leitura, né? Justamente, quando a gente, por exemplo, está participando de feiras, quando a gente está em Bienal e aí chegam professores, chegam pais, chegam crianças e que têm acesso a esses livros, a hora que eles começam a folhear, começam a ler, eles ficam encantados. Eles falam, meu, como que eu nunca soube a existência de Laudelina, por exemplo, se não fosse a luta dessa mulher durante décadas? Nós não teríamos direito, né, a essa categoria ter benefícios previdenciários e elas falam, ah, eu fui doméstico, minha mãe é doméstica, minha avó foi doméstica e a gente não sabe que a gente está tendo direito agora a partir da luta dessa mulher que foi uma mulher negra que encarou isso numa época que o racismo ainda era muito mais forte, praticamente não existiam leis para punir o racismo. As mulheres, então, praticamente não tinham voz, coitadas. As mulheres nessa época foram tratadas para baixo de qualquer coisa na sociedade. Eu imagino uma mulher negra e conseguir fazer o que ela fez. Então, quando essas pessoas têm contato com essas biografias que a editora Mostarda apresenta, acho que é um caminho novo, é um mundo novo que se abre de reflexão, de desejo de fazer ainda mais mudanças para o futuro e também de olhar para essas pessoas do passado com um olhar de gratidão, com a intenção de pesquisar mais ainda e de melhorar essa autoestima, porque elas olham e falam, meu, se ela conseguiu fazer isso na década de 30, a gente agora que tem muito mais ferramentas consegue fazer muito mais. Se essas pessoas não se intimidaram na sua época, a gente não pode se intimidar agora. Então, também tem esse trabalho, tem esse papel de melhorar a autoestima do nosso povo. E é o objetivo de vocês, da editora, né? Potencializar justamente essa referência que vocês tanto falam. Dante, conta um pouquinho para a gente como que o sindicato, enfim, vocês estão contribuindo para a divulgação de projetos como esse, para diversificar o mercado literário. Excelente, Silvia. Uma boa coincidência, na sexta-feira passada, tivemos um encontro do setor do livro em Campinas e uma das mesas de debate do qual participei na sexta-feira foi justamente sobre o tema de inclusão e diversidade. E ali na mesa eu anunciei, primeiro a mão, que o sindicato vai conduzir, a partir do próximo ano, a primeira pesquisa do setor para um mapeamento sobre o estágio de inclusão e diversidade dentro da indústria editorial. e como eu coloquei durante o painel, como produtores de conteúdo, a nossa responsabilidade tem dois grandes pilares. Primeiro a responsabilidade, claro, dentro da nossa casa, dentro da editora, garantir que temos oportunidades iguais para, indistintamente, de qualquer critério. e também no segundo pilar para o conteúdo que nós entregamos. Então, esse exemplo do Francisco, da editora Mostar, é maravilhoso e demonstra perfeitamente esse segundo pilar em que a editora tem não só como dever, então, garantir total inclusão e diversidade dentro da sua operação, mas também apresentá-la para o mundo na forma do conteúdo que nós oferecemos. então, eu queria, desde já, deixar o convite, seria uma honra se o Francisco pudesse nos ajudar a guiar, a nortear essa pesquisa que vamos conduzir como para avaliar se estamos realmente sendo bastante abrangentes em todos os critérios de levantamento e a partir dessa pesquisa, dos resultados, é que vamos poder apresentar para o setor os possíveis caminhos para aprimoramento. A principal mensagem que eu deixei, durante o debate, foi que apenas garantir a diversidade dentro dos seus quadros funcionais não é suficiente. Você, mesmo atingindo essa diversidade, você precisa garantir equidade, você precisa garantir acessibilidade e você precisa garantir inclusão desses, de todos os seus funcionários que se sintam não só ali presentes, que são parte do corpo de funcionários, mas que também se sentem incluídos em todas as iniciativas e oportunidades de progresso profissional. Eu acho fundamental, parabenizo demais a Mostarda, a pessoa do Francisco por essa iniciativa, tenho certeza que na Bienal do Rio seria um sucesso tremendo ter um stand da Mostarda que ia ser maravilhoso. Fica desde já o convite, não sei se vocês já têm um stand próprio. A gente participou da Bienal do Rio em dezembro do ano passado. Maravilha. Eu assumi agora em janeiro o sindicato e a gente já está pensando na Bienal 2023. Queria desde já deixar o convite. Espero que vocês já tenham confirmado a presença na dia de 23. Os espaços já estão disponíveis para ocupar. Espero que a gente possa talvez fazer e ir um pouco mais além. Talvez bolar uma programação cultural baseada no conteúdo da Mostarda que fiquei maravilhada com o que eu vi. Seria excelente. A Bienal sempre é a menina dos nossos olhos. A gente já participou da Bienal do Rio no ano passado. A gente já participou da Bienal de São Paulo agora em julho desse ano. E agora nesse mês de novembro a gente também vai estar lá na Bienal de Salvador. Então a gente está sempre fazendo esse circuito. Maravilha. Ótimo anúncio, Dante. Eu já estou aqui ansiosa por essa Bienal a Bienal aqui do Rio que eu já sou frequentadora. Então está sendo ótimo escutar esses bastidores aí para a próxima. A gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho para continuar essa conversa. Você que está acompanhando a gente não sai daí não. A gente volta já já. Então já está. A gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai precisar. Tchau, tchau.